Oi gente, é o canal do Zé Canabra, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um novo addon aqui, né, tá cheio de addon aí no nosso canal, né, o novo addon que é do Admin Boss, pra quem assistiu o Minecraft Story Mode Season 2, sabe muito bem que bicho é esse, eu não assisti, mas eu já assisti no YouTube, no YouTube eu vejo algumas vezes quem é o Admin Boss, mas eu encontrei aqui o addon dele, ele é muito massa, né, ele é do mal, além de ser legal, mas, mas gente, é agora que eu vou começar aqui o vídeo, ó, tá vendo aqui esse porquinho vai morrer, eu acho que sim, né, não, vai não, ele não mata quase ninguém, o Admin Boss, ele mata quem ataca ele, e alguns vilões, né, tipo a Wither, ele ataca a Wither, né, aqui está o Admin Boss, ó, esse daqui é o rosto dele, ele é enorme, e ele tem muita vida, e ele mata a gente só em um hit, um hit ele mata, esse bicho é muito forte, e ele mata também a Erin Golley só em um hit, só que a Tormenta de Wither, Mano, eu não sei se ele mata a Tormenta de Wither ainda, pra poder a gente ver a batalha entre ele e a Tormenta de Wither, você tinha que deixar muito like, pra ver quem é que ganha, né, meta de like pra poder ver, Hum, deixa eu ver aqui, 10 likes, é baratinho, porque, vai ser bem fácil a batalha, e, é agora, vamos invocar ele, deixa eu aumentar o soco, ele fala algumas coisas, vocês vão ver o que é que eles falam, o que é que eles falam, e vamos invocar ele, 3, 2, 1, e... Ele é feito de prismarinho, sei lá o que é, algamarinho, um negócio assim, marinho, né, ele é feito de um bloco, uou, nossa, ele fala o Tainel, agora, bora invocar um bicho, pra ver, como é que ele mata, ó, vamos invocar o Erin Golley, ferro, preciso de ferro, E eu preciso de abóbora, se vocês derem like, bem muito like, e se inscrever no canal também, eu mostrar pra vocês, como é o Adam dele, olha, ele vai dando, não estranho que ele tem várias pernas, que é quando ele fica parado, quando ele vai dando, ele vai bugando, ele tem bem muita vida, agora, vamos invocar ele, o Erin Golley, ele deu uma risada, certo, vai lá, olha, caraca, Ele matou o Erin Golley, vocês viram, ele matou o Erin Golley em um hit, vamos ver aqui a Wither, bora ver a Wither, bora ver se ele mata a Wither, agora eu preciso de areia de almas, ar, ar, peraí, Vamos ver aqui, mano, para de dar essas risadas, por favor, tá, ó, ele já tá aqui, já com raiva da Wither, né, tentando atacar a Wither já, quando a Wither explodir, vai dar um daninho ali nele, explodiu, olha, olha a vida da Wither, olha isso, velho, Olha isso, galera, matou a Wither, agora a Wither já explodiu, acho que vai dar um daninho nele, ó, deu um daninho, nossa, só que ele ainda tá vivo, esse daqui é o Admin Boss, né, ele é muito forte, nossa, é muito forte ele, Não, esse bicho aqui quase nunca morre, vocês sabem o dano que o Golley dá, né, e a vida, acho que ele tem 50 de vida sem por aí, bora invocar agora bem muito Wither, acho que bem muito Wither mata um bicho desse, Invoquei uma Wither aqui, vamos invocar outra já aqui, ó, eu tenho que invocar rápido, senão ela vai explodir, que é isso, ele clonou, como é que ele fez isso, velho, ele se clonou, Tem dois deles agora, ele é muito forte, velho, é muito forte mesmo esse Admin Boss, agora vamos invocar outra Wither aqui, Opa, ferrou, ferrou, vai destruir nossa outra Wither, ferrou, pum, destruiu, vocês também sabem o dano que a Wither dá, né, acho que é maior que o do Golley ou não, acho que é por aí, Mano, não sei se clonar de novo, eu vou ficar com raiva, que ele já, ele sem clonar, já é, Eita, o Intertano, velho, caraca, ela foi inteligente dessa vez, derrubou ele lá embaixo, vai morrer, dessa vez ela foi inteligente, Ela derrubou o Admin aqui embaixo, Olha, mas tem aqui mais dois Admin Boss, que ele clonou ali, não foi? Cês viram que ele se clonou, tá, eu acho que aquele Admin lá de baixo já morreu, não! Nossa! Ele vai morrer, um dia ele morre, eu já sei que aquele dropa, cês vão ver, se cês acham que no vídeo inteiro cês vão ver que aquele dropa, né? Olha aqui, o que é que ele dropa agora, barra aqui o espaço, arroba ele, mata ele! Cadê os drops? Ih, não sei porque ele não dropou, mas o que ele dropa é diamante e obsidia, né, ele dropa obsidia também, Eu não sei porque, era pra a tormenta de Wither dropa é obsidia, ela é feita de obsidia, mas, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações, Também me segue lá no tiktok, nome é arroba andro515, lá tô postando vídeo quase todos os dias, compartilha esse vídeo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu amigo da escola, compartilha, Pela e pede também se inscreve aí no nosso canal, pra ele querer achar cada vez mais o nosso canal, né? Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e adiós!